Estamos aqui hoje entrevistando a Marina Heinke e a Bruna Patricio, que ganharam o troféu Marina Prada, que é o Snipe Women's Cup de São Paulo. Marina, você já tinha velejado Snipe antes? Sim, foram poucas velejadinhas. Eu participei dois dias do Mundial Feminino de Snipe, que eu fui substituir uma timoneira que pegou Covid, aí me chamaram e ocorrer os dias que eu pude. Mas fora isso, foram só esses poucos dias de velejo mesmo. Bruna, você é uma proeira super experiente, né? Conta um pouquinho da sua experiência de Snipe e como foi correr a regata feminina. Então, eu velejo Snipe há um bom tempinho já, corro várias regatas e eu fiquei muito feliz da Marta Cicado correr comigo e eu me precedei também, porque deu super certo a dupla. E eu gostei muito da regata feminina aí, porque eu tinha corrido poucos campeonatos que eram só mulheres. Então, foi bem legal, foi bem legal mesmo. E pra vocês dois, como é que foi essa última regata debaixo desse toró? Que preocupante! Foi emocionante, assim, porque pouco antes da largada também quebrou, estourou os rebites da retranca e a gente ficou sem burro. A gente teve que fazer uma emenda ali com o cabo e um minuto, faltando pra largar. É, faltando um minuto, assim, a gente ainda não tinha nem o tiro direito e aí a gente só foi, né? A gente nem pensou em nenhum momento em desistir. E aí a gente largou, fomos, com trovão mesmo, a gente olhava às vezes uma pra outra e falava, meu Deus do céu! Tomara que acabe assim, de boa e tal, mas foi bom, foi muito legal. Foi. Ah, eu fico muito feliz que vocês ganharam, né? A quarta edição do Troféu Marina Prada e parabéns, meninas! Obrigada! Obrigada!